Oi gente! Oi Bi! Oi! Eu hoje estou indo para Salvador para fazer... epa! Para fazer exames. Hoje eu vou fazer mamografia e cintilografia e resolvi compartilhar meu dia com vocês. Principalmente porque a mamografia é um exame... a mamografia não, a mamografia é rápida. A cintilografia é um exame um pouquinho demorado, porque primeiro a gente faz... a gente usa um contraste, depois a gente fica não sei quantas horas esperando, depois fica não sei quantas horas lá no aparelho. E eu vou tentar gravar também um pouquinho da mamografia para vocês, porque para muita gente isso parece um bicho de sete cabeças e na verdade não é. Então, vem com a gente acompanhar esse dia, tudo que eu vou fazer. Né Bi? É! Dando sangue, ó... um monte de sangue para fazer os exames de... de rotina. É, nem pode, mas eu gravei escondido. A clínica nem vai ver que a clínica não me serve. Então é isso. Vão aguardando que daqui a pouco tem mais. Olha que interessante isso, esses vasinhos. É... coloca, aí ele puxa o sangue automático, ó, ó. E aí, depois que a gente tira o sangue, a gente vem para cá tomar um cafezinho, comer um biscoito, que o laboratório dá. Ah, hoje tem biscoitinho, tem manteiga, tem um cafezinho... Compre, gente. Compre, gente. Eita, está tendo a construção da via do metrô. Olha que lindastizão. Aí a gente pegou um engarrafamento bem pequenininho. E aí, deixa eu contar para vocês o que aconteceu, algo inédito, com uma pessoa errada. Aquiles comeu alguma coisa estragada e teve dor de barriga. Dessas de caganeira, sabe? Que dá aquela dor de barriga. Só para mim falar... Aquiles está reclamando porque eu estou falando caganeira, gente. Mas espera aí, qual é o nome mais apropriado para falar? Diarreia. Falava feio. Bem, gente, ele teve diarreia na rua, mas nem combina. Não dá certo não com a dor que ele teve. Veio desesperado dirigindo. Chegamos na casa de Isa. Ele nem aguentou subir, ainda bem que tinha um banheiro lá. E vou dizer uma coisa, o cozinho de Aquiles é fresco. Ele não faz cocô em qualquer lugar. Ele é a maior frescura para fazer cocô. Se tiver gente por perto, ele não faz cocô. Aí imagina esse homem tendo dor de barriga na rua. Resumindo, mas olha a cara de felicidade dele agora, né, Bi? E aí eu vou mostrar para vocês uma coisinha bem fofa, tá? Ai, Isa! Oi! Peguei a Isa que vai me fazer companhia. Ai, cadê? Vai me fazer companhia hoje nos exames. E aí a gente vai botar nas suas fofocas. Isso quer dizer, a gente nem tem muita fofoca, né? Eu vou colocar em dia no WhatsApp. Nem é fofoca. É. São acontecimentos usuais do dia a dia. Aonde? Você falou que a Isa veio fazer companhia. Aquiles! Já me jogou, descantei. Aquiles! Não, eu vou sair para o mundo. Aquiles! Vou sair para o mundo. Aquiles, pense numa pessoa dramática, ciumenta, chato. Não, não é ciúme, não. É ciúme. Descartou. Aquiles, tu já está comigo direto, larga de ser chato. Vocês estão vendo, né, gente? O que eu sofro. O que eu sofro com aquilo. Diagnosão sabe o que é isso. Para de limpar o nariz, aquilo, enquanto eu faço isso. Eu não estou limpando o nariz, eu fiz assim só. Você quer limpar o nariz, é? Ah, eu sei um dia. Então, vamos lá. A clínica está relativamente vazia. Aí tem que ficar olhando para aquele painel lá, que vai me chamar. Onde eu vou fazer a cintilografia. Esse exame... Olha a sala aqui, ó. Esse exame eu vou tomar uma medicação injetável, porque ela vai para os meus ossos. Ela não é prejudicial à saúde. E eu vou aguardar três horas para poder fazer o exame em si. Pronto, a moça chegou. Acabou o papo. O que eu já fiz o contraste. Não é contraste, não. É um remedinho aí qualquer. E eu tenho três horas para ficar... Gente, como eu estou de olheira. Não, vou botar meu óculos. Espera. E aí eu tenho três horas para esperar que esse medicamento vá para a minha parte óssea. E, enquanto isso, a gente tem que almoçar eu, Quilão e Isaldinha. E Isabela. E a gente está indo almoçar agora no restaurante vegano. Hoje é comida baiana. Indicação de Isabela. Ela está aqui só torcendo para ser... É, porque eu só comi lá no dia que saia a feijoada. É. Mas a gente vai comer lá. E eu vou mostrar para vocês como é a comida baiana vegana, tá? Então, a gente está aqui no trânsito, que lá o nosso motorista particular dirigindo. E vamos que vamos. Agora chegou a comida. O feijãozinho com menê, batapá, farofa e arrozinho. E eu, a gente filmando as duas. Agora vim aqui no Santander para fazer uma tal de uma biometria que eu não estou conseguindo fazer nada na minha conta. E tem, ó, um monte de gente na minha frente. Uma agência que demora para atender e que eu nunca vi. Meu Deus. Aí deixamos Isabela. E eu tenho que estar de volta cinco horas lá na clínica para continuar o procedimento. São quatro e dez. Então, eu tenho ainda cinquenta minutos. A gente vai passar aqui pela orla Rio Vermelho e eu vou gravar um pouquinho das imagens para vocês, tá? Se der para gravar, se tiver bonito, aí eu gravo... Ai, que sol! Aí eu gravo para vocês conhecerem um pouquinho de Salvador, tá bom? O bairro que eu vou gravar é Rio Vermelho. Vou colocar com musiquinha para ficar mais fácil de vocês assistirem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, cheguei em casa. Já tomei um banho, vou descansar um pouquinho. Espero que você tenha gostado desse dia, né? Foi um dia de médico, de exames, de passeio, de ver filha. Mostrei um pouquinho de Salvador para vocês e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Não esquece de clicar em curtir, tá? Já, 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 já a gente tira com novos vídeos. Beijinho, tchau.